Hello galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E como eu prometi para vocês, esse ano de 2018 vai ter bastante novidade aqui no nosso canal. E uma das novidades, como vocês já viram aqui na descrição, são os favoritos do mês. Como eu testo muito produto e vocês sempre pedem para eu fazer resenha de produtos aqui, então eu decidi fazer um quadro especial para eu mostrar para vocês os favoritos do mês. Então todo mês vai ter um vídeo desse, onde eu vou mostrar os produtos que eu testei, vou falar um pouco deles e dizer quais são os meus favoritos, quais estão dando certo, enfim. Então esse é o primeiro favorito do mês, é o top 5 de favoritos de janeiro. Sem mais delongas, se você gosta desse tipo de vídeo, dá like aqui para mim e se inscreve aqui no canal, tá bom? Não paga nada, é de graça, vem fazer parte dessa família. E já falando em família, eu vou aproveitar para agradecer os 4 mil inscritos aqui no canal. Beijo para vocês e muito obrigada a cada um de vocês que se inscreveram aqui e que nos acompanham, tá bom? Vai estar passando nas minhas redes sociais aqui embaixo, vai lá, me segue e vamos lá para o vídeo. Na posição número 5, eu trouxe para vocês um primer facial da Avon, da linha da Colortrend. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar para mostrar. Ele é dos 20ml, mas ele é um primer facial que você passa antes da maquiagem. Eu estou amando usar ele no meu dia a dia, para trabalhar, para ir para a faculdade. Uma maquiagem menos elaborada, quando você quer uma coisa bem básica, só quer passar uma base, um rímel, um batonzinho só para você ir ali. Ele ajuda muito, porque ele consegue sim uniformizar a pele, ele minimiza bastante os poros. Então, eu estou amando usar, com certeza eu vou continuar adquirindo. Então, esse é o nosso número 5 da nossa listinha de produtinhos favoritos de janeiro. Eu paguei neste primer facial R$19,00, não sei quanto que ele está na revista, porque a Avon tem ciclos, campanhas. Então, eu não sei quanto que está na campanha atual, mas eu paguei R$19,00 nesse primer e não me arrependi. É um baratinho que valeu a pena mesmo. Ainda falando de baratinhos que valeu a pena, na posição número 4, eu trago para vocês uma máscara de cílios, a Max Cílios 4D. A marca é da Bela Fêmea, não vai dar para vocês verem, porque já apagou de tanto eu usar essa máscara. Assim como o primer, ela é uma máscara que eu uso no dia a dia. Ela não é à prova d'água, e ela não é aquela máscara pesada, muito carregada. Ela é uma máscara mais sutil, eu uso para trabalhar, para ir para a faculdade, no meu dia a dia mesmo. Quando eu não quero nada muito marcante, nada muito exagerado, uma coisa nada muito pesada. Então, ela consegue deixar um olhar mais, vamos dizer assim, mais aceso, mas com um tom mais sutil. Eu paguei R$6,00 nessa máscara, R$6,00 aqui. E assim que eu comprei ela, que eu fui usar a primeira vez, eu não gostei, porque ela melecava demais. Ela faz uma melequeira terrível, ela é bem, sabe, melecosa. Mas depois eu peguei a prática de usar, e eu estou amando usar no meu dia a dia. Então, foi mais um baratinho, que valeu a pena, e com certeza eu vou continuar adquirindo para o dia a dia, para trabalhar, enfim. Então, na posição número 4, Maxílios 4D da Bella Femme, tá? A marca não dá para vocês verem, mas é da Bella Femme, tá bom? Na posição número 3, eu trouxe hoje da linha Ruby Rose, esse kit de sobrancelhas maravilhoso, que eu comprei para testar, e eu estou completamente apaixonada. Ele vem essa serinha, que você passa antes, né, para dar uma uniformizada, uma sentada na sua sobrancelha. E ela tem esses três tons, ela tem esses três tons aqui de cores, tá? A que eu uso é essa que está bem gastazinha aí, que vocês estão vendo, é a cor que eu acho que dá certo para mim. E eu estou amando usar ela, principalmente à noite, para fazer uma maquiagem mais elaborada, porque a pigmentação dela é muito boa. Ela vem com esse pincelzinho aqui, ó, se você não tiver o pincel e quiser usar, super dá para usar o pincelzinho que vem na palhetinha. Ele é bem pequenininho, aí aqui ele tem assim, ó, ele é fininho, tá vendo? E dá para você desenhar bastante a sobrancelha, fica bem delicada. E aqui você consegue esfumar, né, a sobrancelha, a pigmentação. E ele é bastante pigmentado, eu vou tentar mostrar aqui para vocês o quão pigmentado ele é. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na minha mão. Ó, não sei se vai pegar, mas deixa eu ver se pega aqui assim. Ó, tá vendo? Ele é bastante pigmentado, gente. Essa é a cor que eu optei por usar. Eu paguei nesse kitzinho de sobrancelha aqui, R$20 também, aqui na lojinha da minha cidade. Ele é da Ruby Rose, como eu mostrei para vocês, e eu paguei R$20, tá? Ele vem três tons para a sobrancelha e esse primer, essa serinhozinha aqui, para você passar, para facilitar na aplicação e na durabilidade do pigmento. Na posição número 2, os favoritos de janeiro, eu tenho aqui dois queridinhos ainda da linha da Ruby Rose, que são dois batons em bastão, tá? Não é líquido. Porque eu já tinha batons da Ruby Rose líquidos, e aí eu já amava usar. E quando eu vi esses aqui em bastão, eu fiquei louca para testar e comprei esses dois. E eu estou amando, amando, amando usar. Eles são mate, tá? São batons mate. E eu comprei duas cores. A primeira que eu comprei foi esse vermelhão, bem aqui, ó, que chique. A cor desse batom é a 001. Deixa eu ver se foca. É a 001, essa é a cor do vermelhão, tá? E outra cor que eu comprei, totalmente contramão, foi esse nudezinho aqui, que eu também estou amando usar no dia a dia. Super combina para trabalhar, quando você quer colocar uma cor mais neutra. E até com uma maquiagem mais carregada, quando você carrega bastante os olhos, você tem que pegar mais leve nos lábios, né? Então, eu estou amando o batom nude. Eu nunca tinha usado batom nude, eu achava que o nude não ia combinar comigo. Mas, muito pelo contrário, combinou, tem dado certo. E a cor desse nudezinho aqui é a 264. Todos os dois são mate, beleza? E eu paguei em cada um deles 10 reais. Em cada um desses batons eu paguei 10 reais. E super compensou. Ele é um batom que assim que você aplica, ele não parece que é mate. Ele é meio cremoso. Você pensa, nossa, não é mate. Mas depois que ele seca na boca, ele fica perfeito. Ele não craquela com facilidade. Porém, ao você comer e beber, ele vai saindo aqui no meio. Então, é bom você levar onde você for para você estar retocando esse batom, tá? Mas, se você estiver só conversando, ele com certeza vai durar bastante na sua boca. E na posição número 1, eu trouxe para vocês aqui, dos favoritos de janeiro, esse batom da linha Faces, tá? Da Natura. Ele é bem pequenininho, assim. É daquela coleção que vem o espelhinho aqui atrás, tá? Aqui atrás não, aqui em cima. E a cor que eu escolhi é essa cor aqui. Ela parece um vermelho, mas é um rosa, tá? Um rosa avermelhado. A cor é Cereja Love, tá? A cor do batom da Cereja Love. E esse é um batom mate da Natura, tá? Da linha Faces. Gente, esse batom, ele está na posição número 1, porque eu estou completamente apaixonada. De todos os favoritos do mês, esse é o que eu mais estou amando usar. Inclusive, vocês viram quando eu abrigo aqui, que ele já está bem, assim, curvo de tanto eu usar. É o que eu mais estou amando usar. E eu estou completamente apaixonada nesse batom. Porque ele é um batom que você passa, e você pode conversar, comer. Eu passo ele, e aí eu converso, como, bebo. E quando eu volto, ele ainda tem batom. Ele fixa bem, sabe? Nos lábios. Ele não sai com facilidade. Ele é um mate, bem mate mesmo, assim. Assim que você aplica, depois passa uns segundos, ele já secou. Ele não deixa os seus lábios com um aspecto ressecado, sabe? Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Tem batom mate que você passa, e ele resseca demais seus lábios. E aí, quando chega a noite, você vai dormir, você tem que passar um lipidá, ou um batom de cacau para hidratar. Ele não, ele não resseca quase nada a boca. Eu não tive problema com os lábios ressecados, por causa desse batom. E eu estou amando usar ele na posição número 1. Ele é bem pequenininho, como vocês podem ver. Bem pequenininho mesmo. Às vezes eu levo ele no bolso da calça. Quando eu não estou levando bolsa, que eu não quero estar levando bolsa, eu carrego ele no bolso da calça. E tem dado super certo. Com certeza, é outro produto que eu irei adquirir mais vezes. E vou, sim, testar outras cores. Porque eu comprei só essa cor para testar, e amei. Agora eu quero a coleção completa. E eu paguei nesse batom R$27,00. R$27,00. Ele não é um batom tão baratinho quanto o da Ruby Rose, que eu paguei R$10,00. Mas compensou o valor que eu paguei, porque eu fiquei completamente apaixonada no resultado. Beleza? Então é isso, meus amores. Esse foi os favoritos do mês de janeiro. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like para mim, de se inscrever aqui no canal. Porque é através dos likes que eu vejo quais os vídeos que vocês estão gostando. E eu procuro sempre trazer mais desses vídeos aqui para o canal. Beleza? Então, beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!